Música Praia da Pedra do Xarel A praia ganhou este nome por conta da abundância de peixes, especialmente da espécie Xarel. Lá o visitante se encanta com o visual. A principal característica são os blocos de rochas vulcânicas em contato com o mar, fazendo um desenho que remete ao paraíso. Na maré baixa, as pedras formam piscinas naturais, perfeitas para um delicioso banho. Além disso, o lugar oferece pesca com vara e mergulho. A infraestrutura de bares e restaurantes também merece um destaque à parte. Junte a turma e venha aproveitar. Riquezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Riqueza do Cabo de Santo Agostinho